Dado, né? Obrigado, Isis. E minha gente, hoje tem hora da baladeira, hein? Direto do bairro Tancredo Neves. Por lá, os moradores reclamam, gente, de um problema que se tornou recorrente. Um esgoto entupido que resultou na formação de uma lagoa de lama, gente, que está dificultando ali a passagem de carros e pedestres, causando vários transtornos e prejuízos para os comerciantes da região. Pois é, e quem traz mais detalhes para a gente, quem foi bater lá, cobrar por providências, foi Davi Duran. E toda a equipe da hora da baladeira, estica a baladeira e aperta o play. Seu menino com a poderosa baladeira, sabe onde? Tancredo Neves. Ó, arrumação. Pense, quem foi que encontrou esse lamaçal? Ele. Aí, ligeirinho, rapaz. Do meu lado, Chachá. Chachá, situação complicada aqui. Como é que eu não dei essa rua? Essa aqui? Radial Leste. Lama Leste. Lama Leste, é. E aqui, aqui é Castro de Alencar. É a rua principal, inclusive que passa aqui onde, viu? Aí, arrumação. É a principal? É a principal. Imagina as outras, como é que está a situação, né? Quem se numa situação complicada tem que chamar quem? Babau. Agora. Agora eu estou pensando como é que o babau vai entrar aqui dentro. Complicado. É. Sobrevoa no local. Um, dois, três. Eita, menino aí. Chachá se transformou em babau. Ele não balançou os braços porque ele está segurando a nágua. Aí, você vai acompanhar tudo na matéria. Roda a vinheta, menino. Tome! Seu menino, olha quem está aqui, comentarista oficial do Hora da Baladeira. Quem é ele? Minuzinho. Minuzinho, dê a sua opinião sobre essa situação. Fala aí, Minuzinho. Eita, pense no grito medonho, seu menino. E a situação é complicada. O povo não aguenta mais. Inclusive, aqui, você vê nas imagens aqui, o consultório é uma clínica popular do trabalhador. Inclusive, é o doutor... Ciro. Doutor Ciro, que faz o comando aqui, trabalha aqui na clínica, atendendo a população aqui do Tancredo Neves. E há dificuldade para o povo chegar aqui até a clínica, porque até para os idosos, cadeirantes, e a pessoa comum, para poder entrar aqui, é uma situação complicada, né, doutor? Sim, com certeza, uma dificuldade de acesso muito grande, né? É um problema que se estende já há mais de dois anos. O nosso IPTU chega aqui da mesma forma como chega para todo mundo. Inclusive, aquelas pessoas que moram na Aldeota, no Meireles. E nós, aqui, da comunidade, exigimos respeito. E aí, nós temos aqui mais uma moradora da localidade. Tem muitos, mas vamos falar com ela aqui. A dona... Luzanira. Fala um pouquinho mais alto. Luzanira. É a dona Luzanira. Dona Luzanira só tem um estabelecimento comercial ali, né? Tenho. Então, eu estou tendo muito prejuízo, porque a água, como o doutor falou, ela entra pelo esgoto dos banheiros. Além do mau cheiro, além de ficar aglomerado a água, não tem como o cliente se deslocar até a loja, porque a lama não deixa. Então, assim, eu tive... É comércio de quê? De variedades, coisas para casa. Calma, mesa e banho. Inclusive, você vê nas imagens aí, ó, olha o estabelecimento da Léa. Aí, situação complicada. Aí, tá muito complicada. Às minhas vezes, quero mais de 90% que os clientes não conseguem chegar na loja se não for por dentro da lama e alguns se recusam com razão. Olhando pra lá, vocês dois, bota-se no peito assim, ó, assim. Isso. Vai lá. Vamos lá. É agora. Grito tazã. Grito babá. Vai lá. Vai. Vai. E aí, quem tá aqui, ó, trepado aqui em cima das vassouras. Aí, esse casal bonito, ó, o vô e a vó. Vô, a situação do povo tá difícil, né, não, vô? É. Tá complicada, né, não, vô? É. O povo não aguenta mais não, né, não, vô? É. Pensa na arrumação. Rapaz, tem que mandar uns comprimidozinhos de fosfosol, da avó do fosfosol, lá pras autoridades lembrarem dessa situação. Eita. Pensa. Não é não, vô? É. O vô só sabe rir, ó. Pensa. Seu menino, e a montoeira de gente aqui tá grande, povo tudo, ó. Ré, hã? Oxi. Você já tá aqui, rapaz. Você já tá aqui, babão. É o babão, ó, rapaz. Davi Duran. Hã? O que eu tô mais ouvindo nessa cidade é uma história de resolve logo se não tome baladeira. Ih, é, rapaz. Na verdade, aqui já tá tudo resolvido. Tá? E bem resolvido. Oxi. Você sabe que tá se aproximando aí a Semana Santa. Todo mundo gostaria de ganhar um peixinho de graça das autoridades. Ih, é. Por isso que nós criamos o projeto aqui, Pesque Grátis, no seu bairro. Oxi. Esse aqui vai ser um dos maiores... Pesque Gris Aquários. Você não tá querendo um aquário em Fortaleza? Pode estar aqui, hein? Ó. Olha aí. Vai ter peixe de graça. Na porta do povo. Na porta dos comércios aqui. Semana Santa vai ser fartura e tudo grátis por conta de nós, das autoridades. Ih, é. E quero dizer pra você, o projeto é tão bom e grande que na semana passada, o meu assessor Finório, que tá aqui comigo, ele até viajou pra participar dessa reunião. Ih, porra. Tá trazendo aqui todos os documentos. Então, pra recapitular, aqui não tem nada de errado. Tá tudo resolvendo. Meu assessor Finório... Aqui é o projeto. É o assessor de comunicação... Esse aqui. É, eu quero explicar o projeto. É, eu vou dizer que... 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 É, eu vou dizer que você vai dizer que... Tô entendendo nada. Não tem nada aí, rapaz. Você vai levar a carreira. Olá, galera. É, eu vou... Aqui é mais um Pesque Grátis no seu bairro. Mas eu babei. Se é o menino, e aqui no Tancredo... Nem vai dar dancinha, rapaz. Hã? Babão. Ah, tá aqui? Babão, pega o babão, olha lá. Pega o Finório. Tome, tome, tome. Passinho pra lá, vamos lá. Resolve logo se não tome baladeira. Resolve logo se não tome baladeira. Rapaz, pensa num balé elegante, viu? Chamamos a atenção das autoridades. Acorda, autoridade! Porra, não aguenta mais não, rapaz. Eu sou o Davi Durand. Vai pro Cidade Aleste de Baladeira. Vamos lá, pessoal. Eita, tome! Chegou lá, viu, Davi, na regional. Vocês viram, gente, que situação? Olha lá, virou uma lagoa. Não tá difícil pra pedestres. Tá difícil para carros. Até ônibus pra passar aí tá difícil. Atenção, moradores do Tancredo Neves. Nós recebemos aqui uma nota da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, da Cagesse, que informa que, por meio da Ambiental Ceará, realizou um serviço de limpeza e desobstrução do poço que está localizado no cruzamento das ruas Castro de Alencar e Radial Leste, no bairro Tancredo Neves. A ocorrência foi causada, segundo a nota da Cagesse, pelo lançamento indevido de água da chuva na rede de esgoto. Bom, segundo a Cagesse, o problema foi resolvido. Então, eu peço aí aos moradores do Tancredo Neves, tá aí o nosso zap na tela, que vocês possam nos confirmar se foi resolvido ou não. Se não foi resolvido, vocês mandem o zap pra gente para cobrarmos novamente, né, que a Cagesse possa voltar, retornar e fazer o serviço a contento. Tá aí, situação, hein? Muita lama, né?